Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar que te perdí Porque se penso em você Eu sei como eludir a soledade Com uma letra de canção Um perfume da tempestade Uma chuva no balcão Uma manzana por provar Pensando em você Eu estou pensando em você E me sinto bem Agora estou pensando em você Pensando em você Mas é rar de ir Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Estou pensando em você 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 Pensando em você